Satisfação muito grande a gente fazer parte desta comitiva da tradição onde temos o orgulho de dizer que realmente é um evento familiar saímos de Alto Garças terça-feira onde poucos componentes porque infelizmente essa data não coincide para que a gente possa reunir aquela quantidade em massa da nossa comitiva tradição mas com muita satisfação as mulheres vêm aí trazendo os seus veículos familiares para que os homens possam trazer a tropa minha filha mais nova também estava aí junto com a equipe trazendo os cavalos desde a saída de Alto Garças e é uma satisfação muito grande a gente estar no meio desse povo porque realmente é uma viagem familiar e agradecer a oportunidade do prefeito Fabiano deixar aqui o ginásio à disposição de todos nós um espaço onde a gente pode ter acessibilidade com os banheiros tem uma cozinha arejada ali na parte de fora e a gente está aqui realmente para fazer uma motivação para quem está longe e tem vontade de estar participando junto porque é um evento onde a gente sabe que isso daqui tem que gostar para estar aqui é participação de amigos é o contato com o animal com a natureza e aquele espírito verdadeiro de acampamento é a primeira vez? não, não é a primeira vez em 2019 a minha filha mais velha ela teve um pedido para a gente que ao invés das festas de 15 anos dela ela gostaria de participar da comitiva tradição e vim a cavalo, né? junto com a equipe e pai e mãe que tem aquele gosto de fazer toda a satisfação das filhas, né? a gente teve muito gosto buscou informação junto com o Neguinho da Garapé junto com o Enivaldo são pessoas muito amigas da gente para saber como a gente entrava nessa equipe da tradição e foi onde que a gente teve a oportunidade de conhecer essa família onde que realmente aqui a gente tem um espírito familiar mesmo todos têm o apego de cuidar um do outro desde os pequenos até os mais velhos e a gente entrou nisso daí porque realmente vem de gosto é de berço as meninas minhas gostam muito então a família está junto o pai, a mãe e vamos junto com a equipe toda